Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os cantores que pra mim são as novas promessas do Arrocha no ano de 2021 Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta aqui Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é minha rapaziada, esse vídeo é o vídeo que eu gostei de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês os cantores que pra mim são as promessas do Arrocha no ano de 2021 Eu selecionei 4 cantores, sendo 2 homens e 2 mulheres Eu fico muito feliz que agora, nos últimos tempos, as mulheres vêm alcançando cada dia mais o seu espaço na música baiana Principalmente no nosso Arrocha, no nosso Arrocha já tivemos a Chayenne Novaes, temos o Malu, temos a Ana Catarina e diversos outros cantores E agora neste vídeo eu vou mostrar pra vocês 2 cantoras que pra mim podem sim se tornar um dos maiores sucessos do nosso gênero Eu queria ver muito mais mulheres na nossa rochadeira, mas infelizmente não tem tantos assim né, se tiver é uma ou duas Mas enfim, a primeira cantora que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é a cantora Jane Ribeiro Essa menina ela canta demais, seu timbre de voz é muito top, cara, nos lembra assim lá longe Marília Mendonça Aquele timbre forte mesmo e assim, pra mim ela pode vir se tornar um sucesso do nosso gênero agora em 2021 Vamos ver aqui um pouco da música dela Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Jane Ribeiro ela canta demais Vale a pena nos ressaltar que Jane já foi produzida por Alessandro, um dos maiores produtores musicais do Arrocha que temos na nossa Bahia Ele que já foi responsável aí por produzir Tayroni, Thierry, entre vários outros cantores aí que supostamente você conhece O outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês que pra mim também pode vir se tornar um dos maiores sucessos do nosso Arrocha Se não for agora em 2021, pode ser de agora em diante Mas enfim, o nome dele é Alvinho Alvinho também, que por coincidência ou não, ele está sendo produzido por Alessandro Galera Alessandro aí, eu vou trazer um vídeo sobre Alessandro porque esse cara é muito bom produzindo Mas eu vou mostrar aqui um pouco da música de Alvinho pra vocês Vamos ver Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Alvinho ele canta demais Pode ter certeza que esse cara vai se tornar um dos maiores cantores do nosso Arrocha Pode anotar aí no seu caderno ou no seu lembrete Vale a pena nos ressaltar que recentemente ele gravou um DVD em Goiânia com diversas participações Entre ela da cantora de Arrocha também, Ana Catarina Ele aí, se eu não me engano, que é o empresário dele, é Theo Santana Um dos maiores empresários e produtor de eventos que temos no nosso Nordeste Theo Santana também, que cuida da carreira de Deville Novaes, entre vários outros E pra mim aí, Alvinho pode sim se tornar um sucesso no nosso gênero Se não for esse ano de 2021, de agora em diante aí não vai ter data certa pra esse cara estourar em nosso Arrocha E o outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é Thiago Aquino O Thiago Aquino que na minha opinião, nesse ano de 2021, ele vai fazer um grande sucesso E pode vir se tornar aí um dos maiores cantores do nosso Arrocha Eu não sei aí na sua região, mas ali na região de Feira de Santana, na Bahia Esse cara já tava fazendo um grande sucesso Já vem se apresentando aí em alguns programas de televisão na Bahia E pra mim, cara, esse cara vai estourar aí em todo o Nordeste Porque o timbre de voz dele é muito top, o repertório dele é muito top também Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o timbre de voz de Thiago Aquino é muito top O repertório dele também é muito top Se você ainda não ouviu esse cara, eu recomendo muito Porque ele canta pra caramba E assim, agora em 2021, você vai ouvir muito o nome dele aí em vários lugares A outra cantora que eu resolvi mostrar aqui pra vocês, eu resolvi deixar ela em primeiro lugar Eu já fiz uma postagem sobre ela lá no meu Instagram, eu sou muito fã dela Que é a cantora Liene Chou Liene Chou aí que é produzida por nada mais, nada menos que M10 M10 que é um dos maiores produtores musicais de Sergipe Já produziu artista como Deville Novaes Já produziu Bruno Bruni, que agora mudou de nome, ela é Bruno Vini Já produziu Gordinho Safado, entre vários outros cantores E agora a aposta dele é Liene Chou Liene Chou, essa mulher canta demais O timbre dela é muito top Ela tem uma personalidade muito forte E pra mim, ela já é uma das revelações do Arrocha e não promessa Mas enfim, eu vou deixar a música dela aqui pra vocês Pois é rapaziada, como vocês viram aí Liene Chou, ela canta demais E pro lado de Sergipe, cara, em algumas regiões da Bahia, ela já está fazendo um grande sucesso Agora quando o show voltou há alguns tempos atrás aí As casas de shows onde ela tocava estava super lotada Várias pessoas querendo ouvir as suas músicas Vale a pena também nos ressaltar que Liene Chou é uma daquelas artistas que ela só gosta de cantar músicas mais antigas Se você for olhar nos repertórios dela, cara Ela gosta de pegar aquelas músicas lá de Djavo Daquelas bandas que fizeram sucesso Recentemente eu vi ela cantando a música de Latitude 10 também Assim, eu fico muito feliz em existir artistas como ela Que assim, dá valor às músicas antigas Às músicas que fizeram sucesso E às músicas boas de verdade Não desmerecendo as músicas de hoje em dia Mas as músicas antigas, elas têm um gosto diferente Mas enfim, tanto a Dine Ribeiro como o Liene Chou, o Thiago Aquino e a Alvinha Eu só desejo muito sucesso a eles E você, na sua concepção Quais desses cantores aí pode vir e se tornar uma das maiores estrelas do nosso arrocha? Comenta aqui embaixo que o seu comentário, ele é muito importante Se você gostaria de obter um conteúdo extra, é só me seguir no meu Instagram Arroba Emerson Instagram Muito obrigado e eu te espero no próximo Tamo junto